Somente pra comer alguém A gente põe a mão No fogo da paixão E deixa-se queimar Somente pra comer alguém Movemos terra e céus Rasgando sete véus Saltamos no abisco Sem olhar pra trás Somente Na intenção de expor lá Uma buceta de graça Azar E até suba um alô Chegou sete anos